O que eu vi em você, não sei, tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim, o amor não existia mais Até ter você, meu sorriso se abriu, sonhei mesmo acordado Tentando imaginar tua pele acariciar assim O amor se fez em mim, sem mais Por onde eu tô, porque você demorou pra aparecer Não vou deixar você, nem pensar em dizer que preciso ir embora Mas aqui você não sai, vai, que eu te quero demais Ah, meu coração que implora não vai se arrepender, eu vou fazer valer Eu te digo, fica comigo, você fez eu voltar a sorrir Vem lá Agora quem diz que o amor faz milagres, só eu mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres, só eu mais feliz O que eu vi em você, não sei, tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim, o amor não existia mais Até ter você, meu sorriso se abriu, sonhei mesmo acordado Tentando imaginar tua pele acariciar assim O amor se fez em mim, o amor se fez em mim, sem mais Por onde eu tô, porque você demorou pra aparecer Não vou deixar você, nem pensar em dizer que preciso ir embora Mas aqui você não sai, vai, que eu te quero demais É meu coração que implora não vai se arrepender, eu vou fazer valer Eu te digo, fica comigo, você fez eu voltar a sorrir bem mais Agora quem diz que o amor faz milagres, só eu mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres, só eu mais feliz Quer que o amor faz milagres, só eu feliz